E aí, boi, como é que você tá achando a festa aí? Tá tudo beleza? Cuidado, cara. Não, cuidado com o boi. Gente, eu estou aqui na barraca universitária e eu tenho que ganhar um CD de um... Do Marcio e Tiago Lopes. Ah, do Marcio e Tiago Lopes. Tudo bem? Tudo bom, e você? Você é o empresário da dupla? Não, eu sou o cantor. É você, gente! Olha! Cara, 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 cara. Não, esse não, esse não pode. Ah, ele não pode. Corta. Quem é que vai fazer o serviço de limpeza do boi? Aqui, ó. Encontramos, Eric. Sai da frente daqui, ó. Pra onde é que vai tudo isso aí? Isso aqui? Cai tudo pros passos fora a fora do mundão aí, ó. Vai pros passos fora a fora do mundão. Vamos analisar o procedimento do Junior subindo no boi. Vai lá. Ô, louco! Caramba! Cara, eu tô muito emocionado. É a primeira vez que eu subo num boi desse porte aqui, nessa linda cidade que é Marigato. Eu tô muito emocionante. Tá emocionante? Eu tô emocionante. Tá muito emocionante. É uma terapia? É uma terapia subir no boi. Ou comédia, ou comédia ruim. E se eu não encontrar esse filme pra soltar o trailer, hein, Giba? Você escolhe os filmes que eu nunca ouvi falar? Será que eu encontro? Encontro? Não, tem. Eu tenho para dar locador. Tem? Tem. Tá. Muito bom. Isso aqui é uma... É uma... Um... Alguma coisa que as pessoas usavam pra fazer alguma outra coisa no passado. Uma coisa muito importante. É isso aí. O quarto lugar vai pro filme O Patriota, do Mel Gibson, que eu sou apaixonado. Muito bacana. Pelo Mel Gibson? Não, não. Pelo filme. Pô, vai pegar mal, né, Janine? Você que falou. Não, pelo filme. O filme é demais. É o melhor a gente fazer de novo. Ai, Jesus. O bagulho não vai, velho. Tá complicado, hein. Balançando e rodando agora, Eric. Roda esse negócio, cobertinho, que é todo. Roda, roda, roda. Roda, 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 roda. Ai, Eric. Para que eu tô pegando. Para, Eric. Para, Eric. Tô louco, cara. Pera aí. Ai. A roda gigante nem começou a rodar ainda. A gente já tá se divertindo aqui, ó. Porque a parada tá meio enrolada ali. Pra cima. E aí, seu boi. O que você tá achando da Sponga? Você não quer dar entrevista aqui? Uma exclusiva pra mim? Você não fala português? Janine, a gente acabou de encontrar uma fã nossa aqui na Sponga. Tem de tudo. Até fã do jacuzzi. Acredita na Sponga? Vocês é muito palhaço, velho. O mais legal que tem na Sponga, então, é jacuzzi com credencial. Com certeza. Eu já sabia. Não, mas muito obrigado. E aí, seu boi. Janine, galera do credencial. Vocês não vão acreditar o que tá acontecendo aqui. A gente tá na 38ª, Sponga. Diretamente do boi. Boi muito louco, nervoso aqui. Nelson Junior narrando o rodeio, dando um rolê. E a perna tá tremendo, que o bicho é louco. Segura! Segura! Pião!